E olha só, estão abertas as inscrições para os interessados em, sabe o quê? Em participar do programa de voluntariado do zoológico. Olha que coisa bacana! Esse programa existe desde 2016, é considerado um dos maiores do GDF, mais de 1.500 voluntários já passaram por esse projeto. Agora, são 74 vagas em diversas áreas de atuação. Vou falar com a Maíra Guedes para saber que áreas são essas, para ter uma ideia de quem pode se candidatar a uma dessas vagas, né Maíra? Muita gente, viu Neila? São 74 vagas e a gente adianta que são vagas muito concorridas, porque são destinadas a várias áreas de atuação. Quem é que pode concorrer a essas vagas de voluntariado? São aquelas pessoas que atuam na área de biologia, medicina veterinária, ciências ambientais, agroecologia, gestão ambiental, engenharia ambiental, jornalismo, publicidade, propaganda, marketing, design gráfico e fotografia. Ou seja, aquelas áreas para trabalhar diretamente ali mesmo com os animais, com os bichos do zoológico e também áreas de comunicação. Essas vagas, elas são preenchidas pelo site que está já no ar, um site da Sejus, a Secretaria de Justiça, e o site vai aparecer na sua tela, voluntariado em ação, sem cedilha e sem util, ponto sejus.df.gov.br. Essas vagas, elas serão preenchidas mediante a confirmação por e-mail desses participantes, as pessoas também vão passar por uma entrevista e por uma capacitação. Neila? Qual que é a carga horária dessa turma depois que chega lá, hein? Então, essas pessoas que fizerem parte desse programa de voluntariado, que é um dos maiores do GDF, elas têm um mínimo de quatro horas por semana para cumprir essa grade ou quatro horas no máximo no dia. E é um programa que também tem prazo de validade. As pessoas que conseguirem essas vagas, elas têm um período de um ano para fazer esse voluntariado e esse período pode ser prorrogado por mais um ano. É uma oportunidade muito bacana, desde 2016, é um dos maiores programas de voluntariado aqui do GDF, mais de 1.500 pessoas passaram, é sempre muito esperado. Então, essas 74 vagas são muito concorridas para essas várias áreas de atuação. A gente vai repetir aqui o endereço para quem tem interesse. Voluntariado em ação, sem o cedilha e sem o tio, ponto sejus.df.gov.br. É uma baita de uma experiência, né, Maíra? Obrigada pelas informações. Se você está dentro aí desses requisitos, vai lá e participa.